Olá, boa tarde! Selma do canal Mafia Prantas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, hoje é dia de plantar, transplantar esse cacto. Eu não sei o nome desse cacto, já está comigo um ano e pouco. Eu consegui ele, essa mudinha pequenininha. Eu não sei se é um cacto ou se é outra espécie de cacto. Quem souber o nome, coloca aí nos comentários para mim, por favor. Ele está lindo, olha. Está lindo, lindo, lindo. Muito saudável, porém está nesse vaso muito pequeno, pequenininho, esse vaso aqui de cerâmica. Aí, hoje eu vou transplantar ele para esse vaso aqui, né? Já fiz aqui a forração com carvão, com alguns pedriscos, né? Aqui. Aí, o que acontece? Eu vou transplantar ele, tirar ele daqui. Quero ver se eu tiro ele com torrão, porque o substrato aqui está muito bom. Ele está gostando de onde está. Aí, eu vou tirar ele daqui para ele desenvolver melhor. Já estou aqui com o substrato preparado, soltinho, casca de arroz, carvão. Então, tem tudo o que precisa aqui para ele continuar saudável. Então, é isso, gente. Vou transplantar ele aqui nesse vaso. Ó. Eu acredito que ele vai formar uma torceira grande aqui. Aí, eu peço que quem souber o nome, colocar para mim aqui, para mim, aqui nos comentários, para mim poder colocar lá na identificação dele. Está muito bonito. Olha só como é que está uma torre linda. Aí, eu vou transplantar ele. Aí, já preparei o substrato. Aí, fiz esse vídeo pequenininho para mostrar para vocês. Mas, eu não vou mostrar para Antônio, né? Que eu estou filmando sozinha. Então, é isso. Boa tarde. Fica com Deus. Peço que curta o meu canal, para que ele venha crescer, né? E vou despedir aqui de vocês com esse lindão aqui. Olha, mas ele está lindo mesmo. Tá? Boa tarde. Fique com Deus.